Falando de eventos na capital paulista, na sede da B3, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, fez a apresentação do novo PAC. Silvio Costa Filho insistiu na parceria público-privada como solução para ampliar o investimento na infraestrutura logística do país. No evento, o ministro de Portos e Aeroportos detalhou a previsão de investimentos públicos e privados para os próximos três anos. No setor de aeroportos, o Programa de Aceleração do Crescimento prevê mais de um bilhão de reais em obras públicas até 2026. O fomento à aviação regional deve contar com 2 bilhões e 300 milhões de reais. Mas o grande aporte deve vir da parceria com o setor privado. A gente sabe que Congonhas é fundamental para o Brasil, é o coração da aviação. O ministro também detalhou as perspectivas do novo PAC para o setor portuário. Os investimentos públicos em portos devem chegar a 2 bilhões de reais neste ano, enquanto os privados serão da ordem de 10 bilhões. E para melhorar o aproveitamento dos rios brasileiros no transporte de cargas e passageiros, desafogando também as rodovias, outro foco são os investimentos em hidrovias. Segundo o ministro Silvio Costa Filho, o Brasil tem hoje 18 mil quilômetros de hidrovias navegáveis e potencial para chegar até 42 mil quilômetros. Investimentos em hidrovia recorde nós tivemos no ano de 2023, 650 milhões de reais e esse dado aqui é importante. O plano de geral de outorgas já foi lançado no final do ano passado por todos nós, ao lado do presidente da ANTAC, Eduardo Neri. E essas cinco hidrovias a gente espera apresentar nos próximos dois anos, significam CAPEX de mais de 5 bilhões de investimentos e todas essas hidrovias vai dialogar com a agenda de mobilidade e como novo modal de transporte para o setor hidroviário brasileiro, para o setor de transporte do país.